Gente, estou de volta no Tower e hoje eu vou fazer um desafio, que é o desafio de primeira pessoa. Faz muito tempo que eu não faço desafio, alguns anos. E eu tô aqui com vários inscritos, então beijo pra todo mundo. E eu vou dar skip já nessa partida, porque já tá acabando, né? Então bora lá. Gente, eu acho que eu estou travada no Tower, porque faz muito tempo que eu não jogo. Mas... Vamos lá. Nossa, eu já comecei caindo. Pra quem me acompanha faz uns anos, sabe que eu costumava ser pró nesse jogo. Mas o tempo fez eu mudar e agora eu me sinto meio noob. Mas tá tudo bem, porque eu vou tentar passar. Ai, que legal, galera. Eu já não vou conseguir passar aqui. Eu estou enferrujada. Consegui. Enferrujada? Não, por que eu tô enferrujada? Eu tava presa, mas tá tudo bem. Galera, ai meu Deus. É um pouco difícil esse desafio, mas não é nada impossível. Para de achar falando, meu Deus. Calma. Ai meu Deus, gente. Eu não tô enxergando nada. Tem muita gente. Ok, agora eu venho pra cá e eu geralmente vou pra cá. Não sei vocês, mas eu gosto desse caminho aqui. Ai meu Deus, que nervoso. Eu tinha esquecido que esse desafio era difícil nesse nível. Mas tudo bem. Eu acho que é um dos desafios mais difíceis que tem. Porque você não enxerga direito o caminho. Tem que ir só indo, né? Mas ok, vamos lá, galera. Eu acho que eu tô indo bem. Já tô na metade. Ai meu Deus. É, gente. Eu estava na metade, mas não tô mais. Mas eu tenho que passar de novo. Mas eu vou tentar, porque eu sou guerreira. Se eu conseguir sair disso aqui, meu Deus. Ok, vamos lá, galera. Ai, ai, ai. Tá, pra cá. Aí vem. Ai, socorro. Gente, é muita gente junta. É difícil. Eu vou pular pra cá, que nem eu tinha feito. E agora eu venho pra cá. Gente, eu tinha passado a verde. Ai, é verdade, eu passei a verde. Eu já tinha esquecido que fase era a verde. Mas eu lembrei agora. E eu falei pros inscritos, tentar fazer esse desafio também. Eu não sei se vocês estão fazendo. Acho que quem estiver passando devagar, tá fazendo. Quem não tiver, deve estar fazendo normal, né? Gente, passar o Thor normal já é uma coisa difícil. Quem dirá, em primeira pessoa. Agora o meu pulo foi. Eu não sei se eu tinha pulado muito pra trás, gente. Meu Deus, tá. Vamos lá. Só tem concentração. Temos 5 minutos ainda. Vai dar tudo certo. Deixa a menina aí na frente. Porque se não é feito dela. Vai me deixar cega. Eu fui bem aqui na pontinha. Ai, não, gente. Tem essas fases com esses negócios. Eu não gosto desses negócios aí. Novo, do Tower. Não é uma coisa que eu gosto de usar, de passar. E se eu morrer na última, eu vou dar skip. Já deixo adotado. Ai, gente. Isso aqui vai ser difícil. Isso aqui vai ser difícil em primeira pessoa. Não, deu errado. Deu errado. Vou ter que passar de novo. Pera. Sobe, 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 sobe. Aí eu venho pra cá. Gente, eu tenho mais chance. Eu tenho mais chance. Eu consegui, eu consegui. Ok. Estamos na última. Eu não sei se eu vou passar. Gente, eu nunca joguei essa fase. Como é que faz isso? Vai, Mimi. Me mostra como é que faz isso. Que eu não faço uma mínima ideia. Gente, tem que se jogar lá? Como é que é isso? Alguém vai. Eu não tô com coragem, não. Gente, a gente vai ficar empacada aqui. Tô com medo, galera. Como passar disso então? Então, gente. Eu não faço ideia. Eu nunca vi essa fase na minha vida. Será que é só ir? Entendi. Ai, eu não tô enxergando. Tem que se jogar bem na hora que o negócio vai passar ali. Nossa, isso aqui vai ser impossível. Isso aqui vai ser impossível, não. Ai, eu caí no rosa também. Dá pra tentar de novo. Pera. Tentar de novo, gente, que eu sou guerreira. Eu não desisto. Nossa, se eu não tivesse primeira pessoa, seria fácil. Mas como Natasha não está, vai ser difícil. Nossa, tem que passar tudo esse aqui de novo. Gente, nossa, tem que pular quando ele tiver muito no meio, senão não vai dar certo. Nossa, gente, difícil, hein? O Thor tá com uma fase aqui que, meu Deus. Ai, eu já vou. Eu caí. Ah, não, gente. Eu amava o Thor, era o meu jogo favorito. E agora eu tô assim. Mas esse desafio também não ajuda. Eu vou perguntar pro pessoal se eu posso skip. Porque eu não quero ter que subir lá de novo. Gente, que impossível. Mas vamos lá pro próximo. Gente, bora lá. A maioria voltou aqui pra dar skip, então bora. Meu Deus, esse negócio tá se remexendo todo. Pelo amor de Deus, o negócio para um pouco quieto pra gente passar. Olha, eu acho que essa aqui eu passo. Nossa, essa fase me dá um pouco de nervoso por causa desse negócio. Tá, só vai, só vai, só vai. Ai, meu Deus, gente, tem que ser muito rápido aqui. Tem que ser muito rápido. Pro negócio não me pegar. Ah, alguém colocou escudo. Ai, meu Deus, caí. Gente, voltei na roxa. Eu me emocionei ali que colocaram o escudo. Mas agora vai dar certo. Bom, aqui eu posso passar de boa se eu enxergar alguma coisa. Minha nossa, tem muita gente. Tá, aqui eu posso passar de boa. Então, sem me preocupar, afinal, tá com escudo. Gente, eu tô com medo de alguém comprar mais alguma coisa. Tipo, sei lá, fumaça, alguma coisa assim. Eu vou ter que fechar a loja na próxima partida. Porque a gente tá aqui em um cyber VIP. Eita, pra onde que eu vou? É pra cá? Eu acho que é pra cá, né? Ai. Ah, achei. Não dá. Não dá pra pular. Gente, eu acho que não vai pular real. Pera. Ou dá sim. Alguém conseguiu pular aquilo? Pera, deixa eu analisar o que fizeram ali. Nossa, tem que ser muito pró. Ah, acho que é só pular pra cá e vir pra trás e pra frente. É, gente. Eu acho que não é impossível. Mas eu vou tentar. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Gente, eu direi que essa torre eu ia conseguir passar. Mas tá difícil. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer aquele... É não, um bug, né? É só, tipo, você tem que fazer um negócio bem feito ali, senão não vai dar certo. Mas alguém passou, então eu vou tentar também. O problema é que eu tô em primeira pessoa, né? Então isso dificulta. Mas se não der certo, a gente vai ter que dar skip mesmo. Por quê, né? Ok. Deixa eu vir pra cá. Ai, vem pra cá. Tá, deixa eu ver. Vem, tá na haja do grau. Meu Deus, ok. Como é que ela passou? Tem que ir por ali, então? Ah! Era mais fácil que eu imaginava. Nossa, agora complicou, hein? Agora complicou! Ai, ok. Tá, o bom que a gente tá com o escudo, então não tá tão impossível assim. É só cuidar pra não cair a partir de agora. Eu já tô nervosa. Tá, tamo na metade da torre de novo. De novo não, né? Porque nessa aqui a gente não chegou na metade. Mas, ok. Essa fase aqui eu conheço, então é tranquilinha. As mais antigas, gente. Essa aqui, ó. É de boa. Deixa eu ver qual que vai ser essa vermelha. Eu espero que não tenha fase. Eu não acredito que eu caí. Eu não acredito que eu caí. Tem três minutos. Eu vou tentar passar isso aqui em três minutos. Gente, eu vou ativar o modo turbo. Turblex. Turblex o nome do modo turbo meu. Eu vou passar isso aqui em três minutos. Que eu estou me desafiando, entendeu? Aqui, aqui. Agora que eu já acostumei, é sucesso. É sucesso. Uou! Ok, aqui. Gente. O modo turblex vai dar certo. Deixa o like no vídeo pra eu conseguir. Gente, eu não sei como é que eu caí. Eu caí de madura, literalmente. Porque não tinha como cair tão fácil naquela fase. Eu não sei o que que rolou. Acho que fase é essa, inclusive, que eu não estou identificando. Aqui, sobe, sobe. Subi pra frente. Subi pra frente. Que frase diferente. Ok. Aqui eu fui virar pra ver a fase. E eu acho que eu me emocionei. Nossa, isso aqui vai ser um pouco difícil. Ou não. Ok. Agora é só pular. Ai, meu Deus. Ok. Dois minutos, galera. Dois minutinhos. Eu acho que eu vou conseguir, hein? Será? Tô com medo. Tô com medo, cuscada. Tô com medo, cuscada. Tô com medo, cuscada. Deu certo. Qual é a última fase? Ok. Deixa eu analisar. Deixa eu respirar. Tá, bora lá. Senão eu vou ficar afobada por causa do tempo. Aqui. Aqui pro lado. E vem pra cá. Ok. Essa aqui eu acho que eu já joguei algumas vezes. Mas não muito. Mas ela não é tão recente não, gente. Ai, ai. Aqui. Cheguei! Gente, eu falei que o modo do Tour Blacks ia fazer a gente passar em 3 minutos. E eu passei. Nossa, gente. Vou até ativar o tempo, que é uma coisa que eu não faço há muito tempo. Eu tirei aqui da primeira pessoa, né? Porque chegamos no final. Então, desafio é só ali no meio. Mas vamos ativar. Nossa, gente. Eu nem acredito que eu passei. Mas vamos lá pra mais uma torre. Tá, bora lá, pessoal. Eu tenho que lembrar que agora não vai ter mais escudo. Porque o desafio vai ser desafiador. Essa torre aqui, ela tem muita fase que se mexe. E eu acho um pouco complicado isso em primeira pessoa. Mas vamos lá que vai dar certo. Nossa, essa fase aciana aqui é antigona, gente. Vamos lá. Essa aqui eu acho de boa. É só eu pular aqui. E vup-te, 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 vup-te. Pulou aqui. Boa. Eu não lembro se essa aqui passa em cima já ou não. Acho que não, né? Tô com medo de levar um negoçado sem ver. Calma. Ah, ufa, não era. Eu pensei que o negócio passava aqui, daí já ia dar ruim, gente. Aqui eu vou esperar, porque eu não tenho noção de onde tá esse negócio. Aqui, pulei. Ai, gente, dá um nervoso jogar em primeira pessoa. Mas é legal. Desafios desafiadores sempre estão a te esperar. A Natália Banda 2023. Gente, tá. Eu tô com medo de cair aqui. Eu tô com medo, mas eu não caí. Eu fui na vida louca e eu consegui. Tô pulando. Ai, aqui pulei direto. Ok. Gente, eu morri. Eu morri. Eu morri. Ah, gente. Poxa, eu tava já na metade. Eu já tava mais na metade. Vamos tentar mais uma vez, que eu sou guerreira. Eu sou guerreira. Aqui, ó. Vamos ativar o modo Turblex de novo? Vamos. Aqui, ó. Ui, 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 ui. Ok. Ui, ui. Ok. Espera. 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 Ok. Passei. Deu boa. Tá, bora lá, bora lá. Passei. Vamos lá, gente. Não é tão difícil assim, não. Uh, quase que eu encostei. Mas não foi. Mas não foi. Ok. Gente, eu não sei como é que eu morri ali. É porque falta muito a noção quando você tá em primeira pessoa. Não dá pra saber se você tá perto do bloco. Se você tá longe. Ok. Aqui. Boa. O que eu falei sobre a noção? Ai, gente. Não acredito, gente, que eu fiz isso. Não. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Eu desisto desse desafio muito difícil pra mim hoje em dia. Mas é isso. Um beijo pra todos os inscritos que jogaram aqui comigo. Usa o Master Code Panda quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Pra ficar por dentro de todas as promoções. E descontos exclusivos. Um bigo beijo fantástico.